Oba, 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 mais um vídeo galera, é isso aí, a gente vai falar do Pai Sandu que pega o Santos O pessoal lá já estão falando do Papão da Curuzu galera, é isso aí, os caras falaram que o Pai Sandu é time fraco Falaram que o Santos vai passar pelo Pai Sandu com facilidade, porque o Santos tem um elenco de Série A E o Pai Sandu um elenco de Série B, parece que o Pai Sandu não contratou ninguém Que papo é esse, Willis? Isso aí, a gente vai ver tudo isso aqui, mas antes do vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, curte Mano, clicou no vídeo, já clica logo em curtir, que paixão dessa de rimo de Pai Sandu Ah, outra coisa, ativa o sino de notificações, muito importante, porque com o sino, toda vez que postar vídeo Vai avisar vocês, olha, o bravo postou um vídeo, beleza? Vou deixar o Pix aqui, quem quiser ajudar eu e o Bomba com uma real, não é bomba É isso aí galera, ajuda no Pix aí, tenho que comprar ração com meus filhos É isso aí galera, ajuda demais, beleza? Se você não puder doar, só deixa o like e comenta aí, então você já sabe Dá o play, produção Bora! Bom galera, se você não puder doar, bora logo Errou! Bom galera, bora logo pro primeiro vídeo, deixa o like, dá o play O Clube Esporte vai lá O que traz novidades sobre isso e sobre mais, Murilo Fala Andrioli, boa tarde pra você e pra todos que estão acompanhando o Clube Esporte Isso nessa semana, o Santos estreia na segunda divisão do futebol brasileiro Segundo o presidente Marcelo Teixeira, o jogo saiu de sexta, oito da noite Pra sábado, quatro e meia da tarde Importante lembrar que ainda com portões fechados O Santos vai fazer três jogos na Vila Belmiro com portões fechados Esse contra o Pai Sandu estreia na Série B, é um deles O Santos teve folga sexta, sábado e domingo Volta a treinar hoje às quatro da... Era muito importante, o jogo contra o Santos vai ser no portão fechado Então não tem desculpa, o País Sandu tem tudo pra trazer pelo menos um empate de lá Beleza? Portão fechado, vai ser sábado, não vai ter torcido Então não vai ter aquela pressão toda, beleza? Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos A primeira divisão foi o melhor possível, né? Eu acho que inicia com adversários que você realmente se torna favorito Pela equipe que o Santos montou e pelo campeonato paulista que o Santos fez Ele é favorito em relação ao Pai Sandu em casa, em relação ao Guarani E também em relação ao Havaí e ao Amazonas Agora, os jogos fora de casa tem as situações assim A torcida, o adversário, a gente se empolga, se inflama No Amazonas, por exemplo, de fato o Manaus é uma equipe superior De maior investimento que o Amazonas, o Manaus, inclusive Mas eu acho que essa situação, esse cenário é o melhor do que ir estrear contra o Sport, Curitiba, Goiás Essa sequência de jogos de nomes de equipes mais difíceis vai ficando mais pro meio do campeonato Entendi essa do cara, o cara falou que o Manaus tem investimento maior que o Amazonas Esse cara tá meio desinformado O Manaus tá na série B, o Amazonas na série B E soube que o Santos é favorito? Claro que é favorito, pô, já é dentro de casa, pô Como é que a gente vai falar aqui mais? Ai, que burro, dá zero pra ele O cara tá muito desinformado Continua O time que o Santos tem hoje O Santos tem um time pra disputar a primeira divisão do campeonato brasileiro Não é a segunda Não é a segunda divisão Esse time é de primeira divisão Com certeza E na minha opinião, o Santos ganha os quatro jogos Ganha os quatro jogos E aí eu falei a respeito do resto, eu não quero nem falar Mas eu já tenho a minha opinião formada com relação ao campeonato brasileiro da série B Com relação ao Santos Esses quatro jogos iniciais, na minha opinião, o Santos mata os quatro O Santos vai fazer 12 pontos logo de cara Eu quero saber a sua opinião E na minha opinião, o Santos ganha os quatro jogos Ganha os quatro jogos Viu o que ela falou, mano? Que o Santos Tem elenco de série A, mano, esse elenco do Santos não é de série A, velho Esse elenco aí é ex-Corinthia, pô Como é que é de série A? Se tivesse na série A, brigava pra não cair E ele já botou o bocão Falou que o Santos vai bater em todo mundo E vai ganhar os quatro jogos Não tá respeitando ninguém Tampouca eles não falam que o Santos já subiu É mais fácil Aí, aí Vocês podem ver que eles não estão respeitando o Paissandu Não Continua aí E do meu destaque, vai em cima do destaque do Figo Porque ontem eu fiz questão de acompanhar o jogo Acompanhei o jogo Paissandu e Remo Justamente pra já observar o adversário do Santos Na primeira partida, o Paissandu ganha de 2x0 do Remo Na segunda foi 1x1 Um jogo difícil, um jogo equilibrado Porém, entra bastante naquilo que você falou na sexta-feira Guido Nós estamos acostumados a ver o Paissandu Que montava suas equipes pra disputar a série A E aí montava com investimento E montava realmente com qualidade A equipe que o Paissandu montou pra essa final Do Paraense E talvez com a estreia de mais um ou outro Já não é uma equipe tão forte quanto a da série A Vocês viram, galera? Falou que a equipe do Paissandu não é uma equipe tão forte E que o Paissandu montou um alenco fraco E falou isso, mano Será que ele tá falando a verdade? Será que realmente o alenco do Paissandu é fraco? Ele vai brigar pra não cair? Não Sei não Deixa o teu comentário aqui, o que tu acha? Continua aí Foi campeão com mérito em cima do Remo Mas é um adversário que eu acho Que ao meu ver, pelo que eu vi ontem É um adversário tranquilo pra estreia do Santos Eu tenho certeza que o cara também viu esse jogo E se não viu, vai ver Claro que não pode amolecer Enfim, todo jogo tem sua história Esse foi um outro Mas o Paissandu não é aquele que montava as equipes da série A É um time montado pra disputar a série B Tem suas dificuldades Sistema defensivo deixa muito espaço Pelo menos nesse jogo deixou Se o Santos tiver Com a pegada que teve no Campeonato Paulista Eu acredito que estreia com vitória Vocês viram né galera O Rico do Paissandu Ele falou que é mais fraco E que a linha alta do Helio dos Anjos Se ele vier assim Mais fácil pro Santos Ele vai dar peia no Paissandu E todo mundo tá falando Que a vitória já é certa do Santos Reprovada Como se do outro lado não tivesse o Paissandu Eles esqueceram que o estádio não vai ter torcida Bora aguardar Continua aí Prenta ao Paissandu Que foi campeão ontem né O Paissandu venceu o Remo No campeonato No campeonato estadual E conseguiu o título Então a gente começa a ver um pouco dos jogadores Que estão por lá Eu chamo a atenção pra dois específicos Um é o Robinho Meio campista Com passagem pelo Santos Pelo Palmeiras É um jogador Que já atuou em cenário nacional E agora está lá no Paissandu Um jogador pra gente ficar de olho E o outro é o centroavante Nicolas Que tem o apelido de Cavani do Cerrado Por conta do cabelo dele E é um outro jogador Que se destacou no Goiás Foi pro Ceará Não deu tanto certo E agora está no Paissandu São dois jogadores O Santos tem que ficar de olho Nessa estreia do Campeonato Brasileiro Bom galera Até agora O único que respeitou o Paissandu Que falou foi o daí Falou do Robinho e do Nicolas Só que o Nicolas galera Se vocês forem ver Ele não fez nenhum gol No time grande E na Série B no passado Ele não fez praticamente gol Ele fez cinco gols Três gols Eu espero que ele comece a fazer Esse ano né mano Porque se for pra fazer gol Só em Paraense Não adianta né mano O que vale é a Série B É gol em time de Série B Continue aí É importante fazer a semana bem feita É importante fazer a escolha boa dos atletas Mas o mais importante É que a equipe do Santos É uma equipe praticamente pronta Pro início da competição Vai enfrentar um Paissandu Que é uma equipe qualificada também Mas é uma montagem de Série B E é como você falou Guido O Santos já é uma montagem de Série A Esse time poderia estar disputando a Série A Então eu acho que realmente Nesse jogo contra o Paissandu Eu vejo o Santos como favorito E a expectativa qual que é? É de uma semana bem trabalhada Uma semana bem feita Tomara que os jogadores estejam realmente No apetite No pique Porque esse é o Campeonato do Santos O Campeonato Paulista foi muito bom Foi muito bom Mas era um laboratório Pra que desse laboratório O Santos saísse formado Pra começar o primeiro jogo A primeira rodada do Campeonato Brasileiro Bom galera É o seguinte Mais uma vez Eles falam que o elenco do Santos É um elenco de Série A Galera não é de Série A Esse elenco do Santos é fraco Se fosse disputar Série A É pegar a taca de uma galera Eles estão falando disso Por causa do Paulista Outra coisa É Que ele falou aqui Sobre o O elenco do Pai Sandu Mais uma vez Que é de Série B Quando ele diz Série B Ele tá falando que o Pai Sandu Vai brigar pra não cair Entendeu? Porque pra você subir Pra uma Série A Você tem que fazer um elenco de Série A Então é isso que ele tá falando Entendeu? Presta bem atenção E agora eu tiver O último vídeo Dá o play Nove pontos dá Porque o Pai Sandu Em casa O Santos é um pro favorito Eu ainda tenho A minha ressalva Contra o Havaí lá Eu acho que pode ser Um tropeço do Santos Esse jogo Guarani Eu vejo que o Santos É o favorito E o Amazonas Me decepcionou muito No campeonato estadual lá também Eu achei que ia ser Um campeão De forma até que tranquila Sobre o Manaus Que é o rival de lá Não foi Então é um time Que também apresenta Bastante deficiência técnica Então vejo que o Santos Consegue a vitória Tanto contra o Pai Sandu E o Guarani Em casa Contra o Amazonas Lá fora Vocês viram galera Eles praticamente Estão detonando Os times do norte Detonaram o Pai Sandu Detonaram o Amazonas Falaram que O cara chegou a falar Que o elenco do Amazonas É mais fraco Do que do Manaus E esse daí Já falou Que o Amazonas Não foi campeão Decepcionou Realmente é uma decepção Que era pra ele ser campeão Mas eles não estão respeitando Bom galera Esse é o vídeo de hoje Deixa o like Escreve o canal Curte Vai ficar monitorando eles aí Comenta aí o que tu acha Não esquece de se inscrever Beleza Até o próximo vídeo Fui Valeu